Você tá se escondendo de mim? Que chá nisso? Ahá! Onde você tava? Que mal ouvi E abri larcos frangueando os meus umbrais Noite, noite E nada mais Isso parece uma história do Edgar Allan Poe? Não, filho Isso é literalmente O Corvo De Edgar Allan Poe Boa noite O Corvo O Corvo O Corvo E Charleston Vai pra longe de mim E se protege As coisas vão mudar Teleporta em Geras agora! Agora! O Corvo O Corvo O Corvo O Corvo O Corvo O Corvo Ó Corvo E aogê E aí Abertura